TVU Recife fica fora do ar por conta das fortes chuvas no Recife. Na noite desta terça-feira, 27 de fevereiro, a TVU Recife, afiliada da TV Brasil em Pernambuco, comunicou em suas redes sociais que está fora do ar. Em seus perfis oficiais nas redes sociais, a emissora educativa mais antiga do Brasil comunicou que teve sua operação afetada devido às fortes chuvas que afetaram e atingiram e causaram transtornos do Recife e região metropolitana e zona da mata. A emissora pernambucana ainda disse que a previsão do restabelecimento dos serviços é de amanhã pela manhã, hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro, e assim voltar com seu sinal no canal digital HF11.1 virtual. Vamos ler o comunicado na íntegra? Abre aspas. Devido às fortes chuvas na região metropolitana do Recife, a TVU Recife teve sua operação afetada e encontra-se neste momento sem sinal. Nossa previsão de restabelecimento dos serviços é de amanhã pela manhã, quarta-feira, 28 de fevereiro. Pedimos desculpas aos inconvenientes e estamos trabalhando para restabelecer nossa programação normal, fechar, comunicou o canal Recifense. Já hoje, na manhã, por volta das 10 da manhã, a TVU Recife e a Universitária FM voltaram ao ar. Já está operando normalmente, tanto a TVU no canal 11.1, tanto a Universitária FM está operando aí normalmente nas suas frequências. Foi tudo estabelecido, tá certo? Então, tá aí, parabéns aí para o pessoal da TVU Recife, parabéns aí para vocês, da emissora, e a todos que fazem o núcleo de televisão pública, núcleo de TV e rádio públicas de Pernambuco. Parabéns. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, se é a mesma notícia, você pode ler e ver nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.